e onze nove sete três um três meia meia dezessete. Já acessou o nosso site? WWW ponto Rádio Geek BR ponto com ponto BR. Rádio Geek BR ponto com ponto BR. Agora sim, estamos de volta. A gente pode trocar o programa de o nome de News Games para Preparando para a Guerra. Verdade, hein? Verdade. Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e eu estou aqui com a sempre atuante apresentadora da BGS, Monique Alves, tudo bem? Tirando a voz, né, que não está das melhores, né, Pedro? Porque tinha produtor de Resident Evil 2 na BGS e eu fiquei gritando igual uma louca. Está tudo bem. Meu Deus, ele parou a acho aqui comigo. Meu Deus, nossa, você não tem noção. Foi lágrima, foi grito, foi loucura. Foi tiro, porrada e bomba. Pois é. Dando um spoiler aí do programa de hoje, a gente vai fazer um especial sobre Brasil Game Show. A Rádio Geek esteve lá como rádio oficial do evento. A Monique fez participação oficial no stand da Warner Bros. junto com a Capcom. E a gente tem muita novidade para contar. Palestrantes internacionais, pontos fortes e pontos fracos do evento. Tem muita coisa legal nessa que é a maior feira da América Latina. Sobe o som, Gabriel. A Rádio Geek. A gente vai fazer um programa um pouco diferente hoje. Vamos fazer um comentário direto. A gente vai ter uma breve interrupção aí para as nossas propagandas e no final você vai ter uma saraivada de músicas, enfim, para curtir aí até o final desse News Games. Tudo bem, Monique? Tudo bem, Pedro. E você? Está feliz? Eu estou. É sempre bom estar na BGS, né? É bom saber que o Brasil consegue produzir um evento nesse nível com participantes tão importantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos falar da grande evolução que a Brasil Game Show teve nesses últimos anos. Ano passado trouxe o Hideo Kojima e esse ano trouxe uma seleção de coisas bacanas. Né, Monique? Nossa, inclusive essa música que a gente começou o programa é em homenagem ao Corey Barlog, que foi o diretor do God of War, do último God of War. e a gente não poderia começar o programa sem fazer uma homenagem a ele também, né? Vamos falar também de participantes com nomes engraçados que foram muito zoeiros nas redes sociais. Vocês saberão de quem nós estamos falando. E vamos falar, obviamente, da exclusiva que a Monique conseguiu lá no evento com direito a áudio também, exclusivo nesse programa. Sobe o som, Gabriel. É, áudios, é meso exclusivo. Eu devo dizer que vocês ouviram primeiro no Resident Evil Database, mas a Monique tinha me prometido e a gente vai ouvir aí todo o material bacana que ela trouxe. Monique, eu queria começar essa discussão. O que você achou da line-up internacional da BGS? Eu fiquei abismada. Eu não sei como a BGS conseguiu trazer tanta gente, porque era assim, faltando poucos dias pro evento, eles falavam então, hoje a gente vai anunciar mais gente. Eu falava, mais? Meu Deus do céu, já não tá bom tanta gente que vocês estão trazendo, não? Então foi muita gente. Eles tinham muito convidado internacional. Tiveram, a Capcom teve o Hirabayashi, do Resident Evil 2. Teve o Akabi, que é o produtor sênior do Devil May Cry 5. O PlayStation trouxe o Cory Barlog, do God of War. O Xbox trouxe o Rod, né? O Rod Ferguson também. Enfim, era tanta gente. Teve o Chota na cama, né? Chota na cama, maravilhoso! Ele merece um bloco só dele. Você conhece Chota na cama, Gabriel? Conheço. Inclusive, ele faz muita trilha sonora, não é que ele faz? Faz trilha sonora, fez os últimos Final Fantasies e Kingdom Hearts. Ou seja, o Chota na cama gosta de fazer a trilha da sua fantasia final. Exatamente. Oh! Já fobou! Sobe o som, Gabriel! Muito bom! Não, e não é a primeira vez que o Chota vem no Brasil. É muito maravilhoso falar o nome dessa figura ilustre, né? E parece que ele sabe que… Ele sabe, não. Ele sabe. Ele sabe e ele zoa. É, desde o ano passado. Ele sabia. Esse ano, ele resolveu ativar o modo full zoeira. E ele tirou foto na cama. Ah, mentira! Geralmente! Tem fotos disso nas redes sociais no perfil dele. Eu tenho o privilégio de ser amigo de Chota na cama no Facebook. E ele postou lá absolutamente zoeira. A Múnich também. Nossa, não. Ele é maravilhoso. E eu tava conversando com a Mariana Ramalho, que ela é da coordenação, né? Da Brasil Game Show. E ela que cuida dos convidados. E ela falou que o Chota na cama foi o único cara que não fez exigência de nada. Ele virou e falou assim Mariana, você me arrumando uma cama pra dormir e alguma coisa pra comer? De resto, ó, tá tudo liberado. Vocês fazem o que vocês quiserem. De boa, ele é assim. Sim. Inclusive, ele falou com a Rádio Geek no Green Tech Show ano passado. Ele tava com o Thiago Adamo, que eles estavam discutindo um pouco sobre a questão de produção musical pra games. E ele é um cara super acessível, assim. E é um cara que fez trilha sonora de Final Fantasy. ele sucedeu basicamente no Buemazo que é um mestre dos games. É um cara ultra consagrado. Então, é Chota na cama marcando essa BGS pra alegria de Gabriel Pazotto. Por que minha alegria? Tô te zoando. De todos nós, né, gente? De todos nós. Pra fazer a trilha da nossa fantasia final. Não, o legal é o cara a galera gritando na BGS Chota, Chota, Chota. Você não sabe. Nossa, deixa eu contar. Deixa eu contar. Causos de BGS. Vamos lá. Causos de BGS. Hoje é o dia do News Games virar o pânico. Vambora. Hoje é. A Capcom também trouxe o Yoshinori Ono, que é o cara do Street Fighter, né? Exatamente. E eu fui no meet and greet dele. Aí eu pude conversar um pouquinho com ele e o pessoal da Capcom explicou pra ele quem eu era em relação a Resident Evil. e aí ele pegou e falou assim Ah, eu lembro de você. Você tava na cerimônia de abertura gritando Chota, não tava? Não, não tava. Tava. Aí ele falou assim É, eu lembro uma menina eu pensei assim comigo uma menina tão bonitinha gritando Chota. Ai, meu Deus. E o Yoshinori Ono é uma figura, né? Ah, ele é muito maravilhoso, né? Ele é muito gente. Ele é aquele tipo de cara Gabriel, vou ser babaca mais uma vez, né? E3, ele é tipo de cara que te atende no corredor é super acessível e ele vai todo o evento brasileiro ele vai de Blanca. Por quê? Porque ele é um dos criadores. Porque é do Brasil, Blanca. É, do Brasil, exatamente. Ele traz bonequinho. Quando é nos Estados Unidos ele vai de quem? Ou de Gilly? Não, ele criou alguns ele criou alguns personagens de Street Fighter normalmente ele tá com um bonequinho do Blanca. Ah. Quando eu fui na E3 ele tava com o bonequinho do Blanca. Sim, ele sempre carrega. Apesar dele ter ido num evento na BGS até pra anunciar a Laura e o Street Fighter 5 não tinha o Blanca. Mesmo assim ele levou o bonequinho do Blanca. Puta, e o Charles Martinet, hein? Ah, eu não consegui enxergar perto dele, hein? Mas é, infelizmente tava mega inacessível na E3. Eu vou só dar a lista assim, dos convidados só pra vocês terem uma ideia do alto nível da BGS. Eles chamaram o Corey Barlog que é o diretor do God of War. Eles chamaram o Glauco Long que é o artista sênior de personagens também de God of War. Eles chamaram o Rod Ferguson que conforme a Monique falou foi a Xbox. Que ele é o diretor da franquia Gears of War. O Shota Nakama de Final Fantasy e Kingdom Hearts que fez a trilha. O Yoshiaki Hirabayashi que é o produtor de Resident Evil 2 Remake. O Michiteru Okabe que é o produtor de Devil May Cry 5. O Fumito Ueda que inclusive foi muito saudado por muitos jornalistas lá. Que ele é o projetista e o diretor de Ico The Last Guardian Shadow of the Colossus. É um cara que é venerado na indústria de games. O Mazanobu Tanaka que é o chefe de design e animação de Ico e também de Shadow of Colossus. O Yoshi Oriono que nós falamos agora. Produtor da Capcom de Street Fighter. Charles Martinet que é ator e dublador do Mario de toda a franquia e também do Aluíde. O Daniel Pesina que é ator especialista em artes marciais de Mortal Kombat. Um cara que é freguês da BGS mas é sempre bom quando ele vem que é o Nolan Bushnell que é o empreendedor e o pai da indústria dos games criador da Atari. E por fim foi uma entrevista inclusive que a nossa amiga é... Caramba me fugiu a Jéssica conseguiu que é o Katsuhiro Harada que é o diretor produtor de Tekken. Então tava todo mundo lá cara tava a alta indústria de games teve times de esportes teve o Fallen lançando a linha de produtos deles enfim é... muita coisa bacana realmente nessa Brasil Game Show acho que tava uma feira muito boa pra aproveitar né Monique? Nossa eu acho que assim é... tinha muita coisa pra você ver eu fiz uma agendinha né de todos os meets que eu queria ir e eu tava que nem a Hermione assim do Harry Potter eu falava assim eu tenho que ter um vira-tempo pra eu poder ver todo nesse evento porque eu não tava conseguindo ir em todos os meets todos os talks que eles estavam fazendo tipo alguns debates com o pessoal no estande da Twitch sobre os jogos e tal fizeram com o Corey fizeram com o Hirabayashi fizeram com o Okabe fizeram com todo mundo fizeram com o Shota enfim fizeram com todo mundo então eu queria ter ter participado de tudo isso eu não consegui eu fui só em alguns meets que eu consegui encaixar na agenda assim o próprio do do Hirabayashi né tipo eu tive que sair correndo pra ir pro dele já engrenei fiquei no do Okabe foi uma loucura o Hirabayashi você foi praticamente embaixadora dele né você tomou café com ele explica um pouco melhor aliás espera um pouquinho Gabriel faz a sua vírgula sonora então Monique Hirabayashi você foi praticamente embaixadora dele explica essa história Pedro olha eu tô eu tô que nem sabe quando o Chaves ganha um beijo da Pathy no programa que fica aqueles coraçõezinhos em volta assim tô até agora sim eu tô até agora sim é assim eu encontrei o Hirabayashi primeiro a primeira vez que o Hirabayashi foi na cerimônia de abertura aí na hora que ele entrou eu comecei a gritar eu tava bem na frente comecei a gritar ele apontou pra mim ah eu sei quem é você e aí eu continuei gritando eu era louca depois eu encontrei ele no corredor da BGS tipo uma meia hora depois eu encontrei ele no corredor da BGS já parei pra tirar foto comecei a chorar encontrei ele e o Okabe que o Okabe hoje ele tá como produtor sênior do Devil May Cry mas ele fez o Revelations 2 Resident Evil Revelations 2 então eu já aproveitei pra tirar foto com os dois e japonês estende o braço né pra cumprimentar eu não eu peguei e tipo abracei eles assim tipo abraço não dá né que mãozinha vamos abraçar pisei no pé do Okabe foi maravilhoso foi tudo muito incrível fui nos dois meet and greets com eles mesma coisa o pessoal tudo pondo a mãozinha no ombro pra tirar foto eu abracei o Hirabayashi tipo a minha foto com eles de meet and greet aí ele dando risada da minha cara é aquilo que a gente tava conversando na BGS quem ele vai lembrar dessa viagem exatamente na sexta-feira eu podia entrevistar ele também de juiz e aí eu falei pra ele desculpa eu ter abraçado você na hora do meet and greet mas eu não podia perder essa oportunidade brasileiro é assim mesmo carinhoso é um povo caloroso e tudo mais e aí ele falou assim que nada pegou e me abraçou de novo e sabe aquele abraço que você mexe pros lados você dar aquela jogadinha com a pessoa pros lados foi esse tipo de abraço que ele me deu não foi tipo só abracinho de bater nas costas não só abraço de verdade aquela coisa né meu a gente trabalha tanto a gente faz tanta coisa por essa indústria e é tão bacana quando a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz né Monique nossa nem fale enfim eu fiquei muito emocionada em muitos momentos no domingo a Capcom promoveu o café da manhã com as principais pessoas da comunidade os principais representantes e pessoas mais antigas da comunidade de Resident Evil aqui no Brasil foram no total oito pessoas da comunidade mais o o Hirabayashi o intérprete dele que era o Renato o Fábio Santana que é o PR da empresa abração Fabão nossa abração Fabão eu não tenho nem como agradecer ao Fábio por tanta coisa assim que ele me proporcionou e o Okabe chegou no meio do café ele chegou começou a conversar o Renato teve que ser intérprete dos dois coitado do Renato nossa o Renato trabalhou muito e foi nossa muito especial de novo é olha eu não eu não tenho assim a única oportunidade que eu perdi e que eu fico muito triste é que no sábado teve um Wall of Fame o Correira Bayashi que ele colocou as mãos no cimento né e a Mariana Ramalho me ligou eu tava saindo do evento porque ia ser aniversário da minha mãe no sábado ah entendi eu tinha ficado de levar o bolo de aniversário pra ela na hora que eu tava dentro do Uber a Mariana Ramalho me ligou falando Monique você não quer entregar a placa de cimento pro Hirabayashi nossa Monique do céu mas era aniversário da sua mãe eu entendo completamente eu já tava fora do evento eu já tava longe eu sei caramba cara eu fui chorando dentro do Uber pra casa você não tem noção mas tudo bem eu falei ah não adianta chorar pelo leite derramado não pra filmarem pra mim meu imagina olha a moral que você tá com na BGS cara você é é aquilo que eu sempre te falei você é a maior representante dessa cena é você finalmente as pessoas estão reconhecendo o trabalho de mais de 10 anos que você faz com essa comunidade isso é muito bacana quase 20 quase 20 estamos velhos estamos muito velhos estamos muito velhos o que você acha disso tudo Gabriel Pazotto Gabriel Pazotto é um espectador privilegiado do que você fala exatamente do reconhecimento dessa comunidade brasileira com artistas internacionais eu acho espetacular e eu eu acho que um dia o que você acha de uma locutora da Rádio Geek chamada pra entregar um prêmio histórico a um produtor pois é então eu quero agora eu tô esperando o dia que ela vai receber o prêmio de alguém vai receber mesmo vai receber é Monique tá dando risadinha aí foi chamada tipo parabéns isso é muito isso é desculpa é foda isso é muito bom mas eu quero ver o dia que ela for ser chamada pra ganhar e vai ser e vai claro que vai ser a gente tá a gente tá muito estamos muito fofinhos hoje né o reconhecimento demora mas vem sempre vem amém sobe sobe essa trilha Gabriel agora teve algumas coisas na BGS sem querer ser o o abutre do programa mas é algumas algumas colocações eu queria falar e eu queria saber se a Monique concorda um pouco comigo tinham jogos legais pra teste lá joguei Battlefield 5 acho que a Monique deve ter jogado muitas coisas da Warner mas eu achei um pouco a logística da BGS mesmo pra imprensa tava um pouco confusa esse ano você não achou Monique? eu achei que a BGS eu não sei se você teve essa impressão eu fui os cinco dias o único dia que eu saí mais cedo foi no sábado mas todos os outros dias eu fiquei até o final eu cheguei no começo e fiquei até o final do evento e eu não consegui olhar tudo eu tenho essa impressão de que eu não consegui olhar tudo na BGS esse ano sim mas eu achei um pouco que as visitas estavam um pouco melhor guiadas ano passado não sei se se foi uma queixa minha meio fora de lugar me falaram também é que sim só explicando pros nossos ouvintes e ouvintas que eu não consegui cobrir tanto a BGS porque eu tava com horário limitado de tempo mas teve algumas reclamações eu não sei se é verdade Monique queria até saber se você confirma essa informação a BGS demorou um pouco pra abrir pra imprensa no primeiro dia cara foi um pouco enrolado a entrada da imprensa foi enrolada então teve essas falhas de organização longe de mim queria apontar dedos não tô aqui pra ser juiz de nada nem de coisa nenhuma mas eu acho bacana mostrar que teve algumas algumas mudanças o que foi? o Lucas quer participar? Oi Oi Lucas e aí tudo bem? ó a voz sexy eu tô brincando deixa eu falar fala gato a BGS na quarta ela atrasou muito foi até as três da tarde até as três mas ela teve um problema técnico por isso que atrasou algumas impressoras quebraram é sempre um problema todo ano é um problema dessa credencial pois é e aí eles não estavam eles não conseguiam nunca imprimir a necessidade que todo mundo queria ali que eram mil credenciais porque eles estavam acho que só com duas que bom é que a nossa produção da Rádio Geek tá sempre atenta aqui obrigado por trazer essa informação qualquer coisa é só dar um berro você gostou da BGS? eu preferia do ano passado então eu também fiquei com essa impressão não, não eu acho que a Monique curtiu mais porque essa foi a BGS do Resident Evil né Monique? ah não olha eu óbvio sim que eu prefiro essa BGS eu sei que ano passado teve o Kojima aqui mas cara ano passado foi eu chorar mesmo eu não vi você Monique eu tava lá eu fui todos os dias também ela foi sequestrada pela Warner e vai trazer material exclusivo agora pra rádio ó spoiler aqui ó aquela coisa boa aí é legal hein tanto que eu tinha marcado algumas gravações com o Pedro lá e eu falava assim Pedro eu não vou conseguir chegar cara porque eu tô com meus horários todos enrolados sim eu organizei muita coisa lá porque assim eu participei dois dias no estande da Warner apesar de ser um horário só era tipo uma hora de palco na sexta e uma hora de palco no sábado eu passei semanas organizando o programa a programação na sexta que foi um debate de Resident Evil 2 no palco e no sábado a gente fez um concurso cosplay e eu fiquei semanas organizando tudo isso com os cosplayers aí eu saí do palco pra poder fazer pra poder receber esses cosplayers também e aí eu organizar eles eles estavam ótimos né estavam e teve todo um convencimento de ah não esse ano eu vou fazer sei lá personagem X da franquia Y aí eu não vamos fazer Resident Evil vamos de Resident Evil esse ano então eu tive que fazer o trabalho individual de convencimento com os cosplayers não vamos de Resident Evil esse ano vai de Chris vai de Jill vai de Claire muito legal é isso daí eu achei sensacional do Resident Evil e só pra deixar minha deixa aqui que eu já vou sair que eu tô ocupado mas o que eu achei de vantajoso assim pro público ali na Brasil Game Show foi que eles investiram bastante em cenário né então a gente tinha vários carros por exemplo do Resident Evil espalhados americanas tava com um carro se eu não me engano era o mesmo que tava na estande da Capcom na E3 isso então assim eles trouxeram um cenário que era uma coisa que ano passado faltou ali né então isso eu achei sensacional ponto positivo nessa questão pra Brasil Game Show é também teve um ponto positivo que não é exatamente ponto positivo aí eu até abro a pergunta rapidinho pra vocês responderem eu achei não muito mas eu achei um pouco mais vazio que o ano passado concordo você achou isso também Monique? eu não achei eu achei muito lotado esse ano você tava no fervo né você tava lá do miolo a quinta-feira a quinta-feira que geralmente seria o dia mais mais vazio tava mais cheio e que eles dão e que eles dão aquelas credenciais pra gente que é parceiro do evento pra gente sortear e tudo aquelas cortesias cara na quinta-feira eu não consegui andar já dentro do evento só consegui na quarta mesmo então ali no miolo ficou cheio mesmo eu tenho dois números só da BGS até agora eu já na verdade eu me infiltrei ali Olá comercial é eu me infiltrei ali no meio e descobri dois números que foram os números de sexta e sábado então na sexta-feira nós tivemos 115 mil pessoas é então pra vocês terem uma ideia a E3 em todos os dias dá 60 mil pessoas sim a BGS em um dia bate feiras internacionais é sempre porque é voltada pra consumo é o Brasil é diferente a perspectiva de público é outra mas na sexta foram 115 mil e no sábado 85 então no sábado tava mais vazio mais na sexta do que no sábado feriadão né dia das crianças tem que comprar presente é verdade feriado bom vou deixar vocês um beijo pra todos obrigado Luquita beijo o brasileiro justamente não tem condições de comprar o console a BGS é uma oportunidade pra jogar os jogos é verdade embora tenha que ficar três horas na fila mas você leva lá o seu pentelho vem cá pentelho você vai lá e joga com ele é bacana assim eu acho que foram algumas coisas pontuais mas eu não vi grandes problemas no evento não teve grandes confusões isso é ótimo a BGS já teve alguns históricos complicados no passado então a feira tá melhorando sim cada vez mais gente estandes diferentes campeonatos diferentes esportes tá muito profissionalizado muito positivo tanto que foi um dos destaques do evento então tem mais saldos positivos do que negativos são só algumas pontuações pontualidades sobe o som Gabriel a gente tá chegando na metadinha do programa vamos fazer o nosso comercial rapidinho aí depois a gente entra nas músicas lá no final você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem é hora do comercial nós já voltamos hein peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 eu errei em entonação 11 97313 6617 você já pensou em estudar cinema a hora é agora o Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina aprenda sobre direção fotografia roteiro edição e muito mais você ainda tem acesso a monitorias especializadas equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais saiba mais em institutodecinema.com.br tecnologia sempre foi sinônimo de velocidade mas a gente acredita que é muito mais do que isso tecnologia é transformação é integração mas você consegue enxergar o que toda evolução tecnológica tem em comum? Pessoas são pessoas criando projetos que impactam vidas a Impacta está há 30 anos preparando profissionais e empresas para serem parte ativa da mudança formamos pessoas que vão além e você já está fazendo parte dessa transformação? Impacta tradição na transformação de pessoas e empresas você procura mais conforto para sua casa ou no seu trabalho? Ligue no 11 5031 1817 e fale com o Império do Ar Condicionado trabalhamos com todas as marcas do mercado são 15 anos trazendo qualidade para o seu dia com excelência acesse imperiodoar.com.br e conheça a nossa empresa faça agora o seu orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado arroba e arro ponto com ponto br ou pelo whatsapp 11 94036 6603 venda de ar condicionado manutenção instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o Império do Ar Condicionado aí meu Rádio Geek está de volta hein voltamos voltamos aqui brevemente no nosso comercial no finalzinho do programa vocês vão ouvir as músicas finais aí justamente para curtir esse especial de Brasil game show Monique o que você jogou na BGS só um parênteses as músicas gente que a gente escolheu do programa são todas em homenagem aos convidados da BGS a primeira foi do God of War em homenagem ao Corey não vai ser a gente vai tocar no final é isso aí depois vai ter mais aí mas eu não vou falar o que é vocês vão ter que ouvir aí vão ter que ficar até o final para saber bom o que eu joguei Pedro se eu te disser que eu só joguei o Resident Evil eu também só joguei Battlefield tudo bem porque assim eu não sei se você vê assim mas eu vejo a BGS mais como uma oportunidade para ver as pessoas para ver os meus amigos meus inscritos os meus apoiadores para ver a galera da indústria tipo o pessoal da Warner o pessoal da Capcom então eu acho que jogar pelo menos para mim para mim é segundo plano o Matheus meu noivo ele não ele ia chegava cedo ele ia para a fila para jogar ele jogou um montão de coisa eu não eu só joguei o Resident Evil no último horário do domingo que eu pedi para reservarem para mim porque eu queria jogar mais um pouquinho da demo então e ele jogou Devil May Cry porque eu não tive tempo de jogar os dois então eu joguei o Resident Evil ele jogou Devil May Cry e de resto nos outros dias eu só fiquei correndo atrás mesmo dos meet and greets é dos cosplayers é de olha para você ter uma ideia eu fiquei tipo a BGS inteira a base de biscoitinho de café da sala de que tem teve um episódio disso né tipo quase desmaiei gente mas meus amigos aqui me salvaram né Monique foi na sexta-feira eu desci do palco da Warner e aí eu tinha combinado com os cosplayers aí eu fui direto encontrar os cosplayers e comecei a tirar foto comecei a tirar foto comecei a ficar tonta porque eu não tinha almoçado aí o Matheus não vamos lá vamos almoçar vou te levar para comer eu calma lá calma lá porque agora eles estão em cima do carro ali eu tenho que tirar foto não sei o que e aí ele saiu me arrastando pela BGS depois tipo cinco horas da tarde eu fui comer alguma coisa na praça de alimentação porque eu já estava zonza já e saiu o Matheus me levando junto com uma amiga para comer porque era era tanta loucura acontecendo ao mesmo tempo que eu não lembrei de comer e olha que eu não costumo esquecer de comer por isso que eu estou acima do peso e eu esqueci naquele dia você está magra Monique não minta para os seus ouvintes estou brincando mas é verdade você está em shape Gabriel faz só um favor para mim porque como a gente mudou a estrutura do programa hoje quando estiver faltando 17 minutos você me avisa para eu encerrar porque aí vai entrar as músicas e vai encaixar tudo certinho beleza sobe o som eu concordo muito com a Monique a BGS para mim também mudou em muitos aspectos eu vou no evento acho que desde 2013 no começo eu ia para falar com os indies brasileiros os indies brasileiros continuam lá a área indie estava sensacional tinha Dolmen para testar tinha Magic the Gathering o pessoal deu muitas entrevistas bacanas com a gente e aí desde quando eu passei aí com a Rádio Geek como rádio oficial do evento a BGS se tornou uma excelente oportunidade de eu fazer grandes entrevistas palestras então os eventos acabam sendo diferentes para a gente né Monique acaba sendo um pouco eu acho que a gente se sente um pouco como os veículos gringos são nas feiras lá fora então a gente estava até falando da E3 mais cedo agora há pouco e foi uma coisa que eu comentei lá na BGS também com os organizadores da BGS para mim para mim Monique a BGS não perde em absolutamente nada para a E3 mais nada a gente não está mais atrasado em relação a E3 a E3 primeiro acontece mais cedo que é em junho a única coisa que a gente está atrasado é no tempo mesmo porque a BGS acontece em outubro e a E3 acontece em junho é muito difícil é muito difícil mudar isso acho que aí é uma coisa a questão a indústria majoritariamente americana é difícil acho muito difícil não isso nem entra em quesito nenhum assim cada uma tem o seu tempo mesmo e assim vai agora a gente não pode falar assim ah não porque a E3 está anos luz à frente a gente tem muita essa visão aí quando a gente vai para a E3 que nem eu fui em 2016 eu vi que não eu vi que a gente não perde em absolutamente nada para eles e até uma vez eu conversando com um youtuber que é colega meu do Twitter ele não ia na BGS esse ano ele falou gente eu não vou na BGS não estou afim eu falei cara mas BGS é a semana mais feliz do ano aí ele escreveu só assim para mim E3 aí eu escrevi assim para eles de volta eu falei a E3 pode ser muito maravilhosa mesmo só que na E3 você não vai encontrar os seus amigos na E3 você não vai andar junto com seus amigos lá e falar nossa olha que legal isso você não vai para os meet and greets com seus amigos você não vai para a sala de imprensa com seus amigos sabe você não vai ter oportunidade de pessoas do Brasil inteiro que você só vai encontrar uma vez no ano naquele evento a E3 não proporciona nada disso para você e outra eu falei isso lá para o pessoal da BGS falei ó a única diferença para mim da E3 com a BGS é o seguinte os produtores primeiro pela facilidade de que a gente vê os produtores todos lá na E3 e tudo mais andando pelo evento tipo eles não estão com segurança eles estão andando pelo evento zanzando pelo evento e tal e aí você pode abordar eles tirar uma foto porque eles estão lá para business eles estão lá para negócios eles estão lá trabalhando enquanto que aqui na BGS os caras são convidados de honra e eles estão sendo homenageados e eles estão sendo ovacionados e está todo mundo batendo palma e todo mundo quer tirar foto eles são rockstars exato pergunta pergunta que eu faço de qual evento eles vão lembrar mais exatamente aí não é à toa que você vê por exemplo em shows de rock o pessoal falando que o público brasileiro é caloroso e não é mentira é justamente isso as pessoas vibram as pessoas curtem para mim assim a E3 é um evento que eu tenho muito carinho foi uma mudança na minha carreira mas eu acho que os eventos brasileiros eles são melhores no seguinte aspecto eles unem a comunidade eu gosto muito que a BGS ela não tem medo de ousar ela não tem medo de chamar gente que é influente na indústria e eu acho que ela merece todos os louros por isso qualquer probleminha que existe nela é também culpa um pouco do meio que a gente vive o Brasil é extremamente complicado e eles conseguirem fazer um evento desses é uma coisa maravilhosa outro evento que eu acho sensacional também que pra mim é a minha semana da alegria também é o Big Festival eu acho fascinante as pessoas terem acesso gratuito a jogos brasileiros internacionais e dependentes então gente tem muita coisa legal sendo feita no Brasil dá pra você ser jornalista de games produtor de conteúdo youtuber usando o material farto que tem nessas feiras nesses encontros encontros de desenvolvedores encontros de grande público os cosplayers tem feito homenagens muito bacanas aos jogos então tem muita coisa legal acontecendo e eu sou 100% aí concordo com a Monique nessas considerações não eu assim foi o que eu falei assim eu não tive nenhum problema na BGS e mesmo que eu tivesse eu tenho os contatos de todo mundo lá contato do Marcelo contato da Mariana contato pessoal do marketing contato com social media entendeu tipo eles são extremamente solícitos não importa o tamanho do teu veículo não pense assim ah eles são elitistas eles só aprovam credencial de veículo grande não é não eles dão oportunidade pra todo mundo não é como certos eventos que acontecem aqui no Brasil que eles ficam podando não vão se carcar com indiretinhas mas é é uma realidade mas é verdade mas é a verdade é verdade tinha que aprender muito com a BGS sim eu também acho a valorizar os produtores de conteúdo que tem aqui porque o mundo o mundo gira o mundo dá voltas quem tá lá embaixo vai tá lá em cima daqui a pouco e quem tá lá em cima vai tá lá embaixo sem dúvida nenhuma não e é desabafo rolou um desabafo mas é bom é bom é importante eu acho que é existem diferentes formatos de evento mas eu acho que a BGS é sim um exemplo a ser replicado sobretudo porque o Lucas acabou de falar 115 mil pessoas numa quinta-feira na sexta eu nem sei quantas tinham ah então se foi 150 mil na sexta e 200 mil no sábado porque não é possível é deve ter batido a meta deles de 300 mil porque enfim a BGS tá aí gigantesca Gabriel Pazotto faz a vírgula sonora e depois a gente fala do tempo quanto tempo temos Gabriel? 35 minutos de programa 35 minutos? de programa a gente começou que horas? ah 6 e meia 6 e meia ah entendi é quando estiver faltando 17 você avisa aviso é vamos passar o trecho da entrevista do Hirabayashi que a Munique registrou vamos mostrar aí não é exclusividade porque sai do Resident Evil database antes temos que respeitar a fonte mas é importante que a gente está passando aqui na Rádio Geek vamos lá peraí que tem como mostrar o vídeo mas só queremos o áudio só o áudio? é somzinho pra galera ah tá dá pra mostrar na live? dá pra mostrar na live então mostra na live vambora a gente tem um recurso novo agora Munique achou peraí que tem que a produção está prendendo neste momento assim não é bem um trecho da entrevista uma chamadinha que ele fez a entrevista vocês vão conferir na semana que vem na verdade saiu hoje mas enfim vamos lá produção não deu? falhou apareceu aqui só que não consegui o som então prioriza o som Gabriel vamos pela imagem estamos com problemas técnicos vou botar de novo agora o que que ele falou? é eu fiquei confuso também Munique ele não falava em português? não ele falou ele estava com um intérprete né ah tá era outra coisa ah é o tweet da Resident Evil Database você conhece esse site? conheço mais ou menos ele falou ele falou aqui oi eu sou produtor de Resident Evil 2 Yoshiaki Hirabayashi Gabriel a sua leitura tá maravilhosa parabéns produção não é? Yoshiaki Hirabayashi é isso? é isso mesmo isso eu estou dando uma entrevista para o Resident Evil Database muito obrigado ah ele é fofo é um já tá fofo esse homem é um amor gente ele é um amor e o bom é a Monique fazendo caras e bocas atrás a Monique queria ter sequestrado ele e levado para Curitiba é eu convidei ele para vir conhecer Curitiba eu sabia cuidado que da próxima o cara vem eu acho que ia ser já tem onde ficar já né é imagina você receber na sua casa o produtor de Resident Evil porra porra meu Paulo Barroso eu queria responder você aqui que apareceu no nosso chat sim tivemos um probleminha de som mas já corrigimos vocês viram o Hirabayashi de Resident Evil 2 Remake dando uma entrevista exclusiva na verdade uma chamada para a Monique Alves que a gente vai pegar depois trechos dessa entrevista para a semana que vem né Monique? com certeza já editei a entrevista e ele falou umas coisas muito legais eu até postei um print de um momento da entrevista lá no Twitter que foi quando eu perguntei para ele se o Leon vai continuar sendo trouxa e ele e ele deu muita risada eu queria perguntar para a Monique o que ela achou do Resident Evil? olha eu joguei um pouquinho da demo do Leon de novo agora na na BGS eu tinha jogado em agosto no fim de agosto eu fui convidada pela Capcom para ir testar a demo da Claire da Gamescom que era com o William Birkin e eu gostei muito e a do Leon eu pude jogar só um pouquinho por cortesia ali da Capcom no dia e aí dessa vez eu pude jogar um pouco mais e cara o jogo está tipo muito bonito assim sabe eu meio que fiz um speedrun porque eu tinha só 20 minutos para jogar mas o jogo está muito bonito tipo muito bonito mesmo assim e eu gosto dos efeitos das armas eu acho que os efeitos das armas nos inimigos estão muito reais assim e até tem toda uma questão que a gente já discutiu já aqui na Rádio Geek em relação a criança zumbi se deveria ou não ter e cara você pode desmembrar zumbi você pode desmembrar acertou o braço arranca o braço tem diferença entre o tiro na testa e o tiro no olho é isso? tem muita muita diferença aliás você pode dar um tiro na cara do zumbi com uma espingarda e aí a cara dele tipo fica é como se ele derretesse a pele e fica só o músculo sabe aquela parte vermelha assim dele cheia de sangue então assim eu acho muito pesado colocar criança zumbi num jogo fotorrealístico como é Resident Evil 2 né porque não importa se é um zumbi né eu acho que ficaria meio pesado eu acho que seria too much assim mas o jogo tá muito bonito tá muito violento muito gore e muito escuro principalmente foi a única coisa assim que eu tô um pouco com o pé atrás porque eu tenho muito problema com o jogo escuro assim eu fico parecendo uma barata tonta assim mas tirando isso o que eu vi até agora eu gostei eu não posso falar do jogo inteiro então mas vai ter criança não se sabe é que tem um freio eu acho que não vai ter eu acho que não eu acho que essa é uma cena específica de uma CG alguma coisa assim sim sim é aquela coisa tipo é uma CG pra chocar mas acho difícil colocar isso numa mecânica seria muito problemático é uma sei lá uma opinião minha é eu vi eu vi gente comentando que no Days Gone inclusive na demo que tinha lá no estante da Playstation tem criança zumbi mas eu acho que o Days Gone não se compara com Resident Evil no fato de ser um jogo fotorrealístico o Days Gone é muito artificial acho que nem tem tanto impacto assim mas sobe o som Gabriel Pazotto temos então dois minutinhos até o final do programa a gente vai exibir aí várias músicas pra você curtir esse especial BGS queria dizer só que assim queria fazer um agradecimento especial a Monique que enfim ficou lá no povão da Warner trabalhou duro nessa BGS trouxe material exclusivo pra gente vai criar aí um monte de conteúdo bacana nas lives dela então acompanhem o Resident Evil Database um site que tá sendo agora internacionalmente reconhecido né Monique cara é isso que eu tava pensando eu até comentei com o produtor eu falei eu poder entrevistar ele hoje me volta lá em 2000 quando eu comecei o meu site e eu pedi a parceria pra site gringo ou eles me ignoravam ou eu só respondi assim parece que o jogo virou não é mesmo não é mesmo amiguinhos não agora cada vez mais as coisas vão ficar melhores Monique você vai ver que enfim essa carreira tem altos e baixos mas a gente tá no momento felizmente que a gente tá privilegiado a gente teve uma rádio lá você tava no palco das principais desenvolvedoras eu acho que o nosso espaço nessa indústria tá consolidado e cada vez mais a gente vai poder fazer coisas bacanas com certeza Gabriel Pazotto obrigado aí pelo trabalho duro nessa produção enfim fiquem com as músicas quer que eu fale as músicas ou deixa pra galera adivinhar Monique ah vamos falar vai só pra gente falar dos nossos convidados a gente tem aqui o tema de Mortal Kombat o tema do menu de Street Fighter 5 o Aloneness que é da trilha sonora de Tekken 7 e encerrando Devil Trigger de DMC 5 lançamento aí aguardado todos esses jogos foram de alguma forma homenageados nessa Brasil Game Show não é Monique? com certeza então gente obrigado pela atenção de vocês até semana que vem um abraço valeu TEMP 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 Destroi, 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 destroi. Kino, Alkang, Regis, Johnny Cage, Svrlann, Svxv, Svrlann, Svxv, Svrlann, 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 Profusat. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Apaixonado pelo... Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí